Um osso mole de uma criança e com o tempo ele se solidifica, um osso duro, forte. E esse é realmente o momento em que ela adquiriu a propriedade. Mas você não acha, doutor Lemossi, que do jeito que vem ocorrendo essas invasões, esse crescimento populacional na nossa cidade, inclusive, você não acha que isso poderia ter sido freado? Você acha que isso deveria realmente acontecer? Por que que isso aconteceu? Eu acho que tem um problema social, um problema econômico, mas a culpa é do Estado. Do Estado que não teve a capacidade de gerir os empregos. Mas o Estado não somos nós mesmos, o povo que elege seus representantes e que quer que as coisas sejam feitas de forma legal. Eu acho que acontece que os políticos não estão falando a mesma língua do povo. e ficam com conversas técnicas, filosóficas. Acho que de uma forma geral, todo mundo reconhece que um moço de 14, 15, 16, 17 anos... A minha amiga Cristina Capovilla entrou lá, o meu mano Juba, o Fábio Bócia, o Marco Antônio, a Eunice Nissinha. Olha que maravilha. Muito obrigado aí pela participação, pessoal. Vamos compartilhar no nosso programa Guarulhos de Ontem de hoje, hoje com o doutor Demostri Lopes Cordeiro, falando um pouco aqui da área que ele é bam, bam, bam... Muito obrigado. Que é justamente o registro imobiliário, propriedade, posse e etc. Nelson, você estava falando. Como frear esse estado de coisas, essas invasões sucessivas, vários aspectos. Eu acho que as coisas no Brasil estão muito degringoladas. O poder público não age com o pulso no momento certo. Ele deve deixar claro que essas posses não têm sentido. É bem verdade, mas falta, por outro lado, a ação do poder público. Por que Guarulhos não tem, por exemplo, uma PPP, como eles falam, uma parceria público-privada com um grande proprietário de imóveis, de terras? E a prefeitura pode, através de um convênio, um contrato, ela pode... Subsidiar as infraestruturas, né? Ela pode vender loteamentos populares. E faz uma lei, pessoas que moram em Guarulhos comprovadamente há mais de 5 anos, para um aventureiro se aproveitar, mais de 5 anos, recebam até 3 salários mínimos e coisas assim. Já 2, 3, 8 plantas pré-aviamente aprovadas que a pessoa escolhe uma planta. Até talvez uma planta modular, ela constrói um comum de cozinha e imediatamente, ela com a outra planta, ela complementa aquilo, a sobradanga, o seu imóvel, foge do aluguel, num mutirão de fim de semana, ela constrói uma casa de 40, 60 metros, já está morando em São Paulo. Ricos estão comprando apartamentos de 10 metros quadrados por 100 mil reais. Se um rico mora em 100 metros quadrados, eu acho que uma pessoa de classe média, uma pessoa mais humilde, pode morar perfeitamente em 50 metros, fugindo do aluguel, que come a perna do brasileiro, e aquele dinheiro vai e não volta nunca mais. É um perna, acho que você, eu não entendi. Os ricos estão comprando apartamentos de quantos metros? 100 mil reais, apartamentos de 10 metros quadrados. Ah, tá. Está na internet. Ah, tá. Então, a gente vê que, apesar, é claro, a gente vai entender que essa pessoa talvez seja um grande empresário. Vai, que é isso, olha lá, Crispe e Erro Bom, você conhece esse nome? Grande, grande Crispe e Erro Bom. Então, eu acho que faltam ações do poder público para criar, por exemplo, loteamentos populares, para poder enxugar essa coisa das pessoas que querem construir, voltarmos ao mutirão. O Brasil privilegia as construtoras e quer entregar prédios prontos para a pessoa ficar pagando durante 30 anos. É, pelo que eu sei, né, e eu também já... Compra um terreno e constrói você mesmo. Exatamente. É muito mais barato. Pelo que eu sei e pelo que eu conheço, eu também já trabalhei um pouco nessa área de aprovação de loteamentos na cidade, né, loteamentos que estavam em processo de aprovação e tal, infelizmente não era um loteamento clandestino, mas que havia um pouco de dificuldade de aprovar na ocasião da implantação e eu regularizei alguns loteamentos e eu percebo que esses loteamentos, realmente houve uma melhor urbanização da cidade, né, porque eram lotes definidos, né, eram lotes de mínimos de 6 por 20 ou 10 por 25, né, em algumas áreas aí e tal. Logicamente, a legislação provavelmente foi modificada, como é o plano diretor e o zoneamento, se adequou, né, nas áreas e eu percebo o seguinte, que a prefeitura também, ela tem, como poder público municipal, eles têm lá projetos, né, até através de lei aprovada, eles dão o direito de pessoas que realmente não têm condições de estar pagando um arquiteto, um engenheiro para construir o seu imóvel quando ele compra o lote, existem lá projetos que poderiam estar sendo construído, né, aprovado e construído e pedido da aprovação desse projeto de graça, até 60 metros quadrados, mais ou menos, se não me falha a memória agora que faz tempo que eu não mexo, mas eu acho que realmente eles precisam rever essas coisas dentro dessa ideia sua que você está colocando, né, para fazer com que o povo realmente venha adquirir terreno, né, e construir ali, aos pouquinhos, como eles fazem, mas planejado com um projeto que possa, inclusive, talvez até fazer uma ampliação mínima, necessária, né, adequada, respeitando toda a, o que eles chamam de, na regra, eles chamam de, agora está me fugindo, que é, enfim, as regras básicas das construções, né, está fugindo, eu vou lembrar, mas, sim. Continua, então, eu, eu, nesse, nesse caso da regulamentação imobiliária, Guarulhos deu um boom muito grande, recentemente, a prefeitura finalmente assinou o, com o governo do estado de São Paulo, a lei do Cidade Legal, Cidade Legal é muito legal, muito interessante, por quê? o, 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 o Mori Legal, por quê? O que acontece? As, como, 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 os imóveis eram regularizados pelo Decreto Luiz? As posturas municipais, eu queria dizer. Ah, sim, sim, sim. O respeito às posturas municipais da construção civil, né, que são regras, sim, disponibilizadas para todos. Mas, rapidamente, vou fazer um retrospecto das coisas como aconteceram. Pois, o Decreto Luiz 58, 1937, que regularizava os lotamentos, eles eram muito simples, eram mais ou menos no fio de bigode, e as plantas não necessariamente eram aprovadas pela prefeitura. A pessoa desenhava plantas, estava legal, ia vendendo, ia debitando as áreas. Se eu tivesse mil, mil metros, eu vendia 100, ia batendo 100, vende mais 200, ia batendo. Hoje, não. Hoje, é necessário que, ah, existe um controle da disponibilidade, onde não basta só a pessoa registrar aquele lote. Ela deve saber onde estão os outros lotes que ainda faltam ser registrados, para ter um perfeito controle das áreas. Porque, muitas vezes, a pessoa comprava mil metros e vendia dois mil metros. Aí, dá aquele rolo que não cabe dentro do loteamento. Os loteamentos, eles são clandestinos ou irregulares? Os clandestinos, é quando a gente não reconhece quem é o proprietário daquele lote. Quem loteou, como foi feito. Quem vende não é aquele que está no registro de imóveis, não é o dono. Ah, não, eu comprei dele e estou vendendo coisas assim. Agora, o loteamento irregular ocorre em dois momentos. O dono é aquele mesmo, ele queria fazer o loteamento. Ele talvez tenha concebido o loteamento de forma irregular, que ele não atendeu as regras da prefeitura para o loteamento. Ou, na implantação, ele não implantou também de acordo. Ou errou o lote, ou o loteamento abriu uma rua, largou a rua, ele começou a medir de lá para cá, o loteamento andou um pouquinho. Está errado, isso torna o loteamento irregular. Mas, no caso, uma grande notícia foi justamente ter assinado esse convênio, onde parece que a prefeitura anterior, por uma diferença com relação ideológica dos partidos, não fez isso. Mas esse prefeito mais aberto, ele está fazendo esse convênio. Então, através dessa lei, do Cidade Legal, é possível regularizar esses loteamentos que vinham lá do Tecato-Lei 58 e foram modificados em dezembro de 79 com a lei do parcelamento do solo urbano, a lei Herman. Então, em dezembro de 79, os loteamentos que existiam até então, quem registrou, registrou, quem não registrou, não registra mais. Eles passaram a ser clandestinos, eles não tinham a planta aprovada, eles não tinham o contrato padrão arquivado no cartório e todos esses loteamentos... Também não deixavam, justamente, as áreas institucionais, né? Isso foi criado muito. As ruas não eram regulares, de acordo com as medidas que a lei exigia, no mínimo de 10 metros, leito carroçável 7, 1,5 de calçada de cada lado, mais ou menos, são as regras que deveriam seguir. E Guarulhos acabou crescendo dessa forma desordenada e Guarulhos virou isso que é hoje. É uma cidade que a gente ama, a gente quer bem, mas existem muitas falhas no seu crescimento, né? A falta de fiscalização é muito grande, né? É, devido à falta de fiscalização e quando existe a fiscalização, é uma fiscalização que acaba sendo um pouco que... fazendo viseira, né? A prefeitura tem uma estrutura muito difícil, então, ela fiscaliza aquele que pediu a aprovação da planta, ela é visitada, e aquele vizinho, ela... Ah, ele não pediu nada, ele não está na minha lista aqui para mim, então ele tem que correr. Falta viatura, falta pneu, está melhorando, mas a cidade, sem fiscalização, ocorre que a prefeitura é conivente com o que ocorre. Você entende que realmente esse projeto do legal para Guarulhos pode realmente trazer um bom planejamento para a cidade? E será que nós não vamos ter que fazer, como foi feito aí, grandes desapropriações para estar melhorando, inclusive, a própria mobilidade humana da cidade? A cidade não tem dinheiro. Parece que as administrações anteriores, elas exauriam os cofres públicos, a cidade tem uma dívida com a Sabesp, a coisa está ruim. O prefeito Guti, é claro, não faz milagres, ele é apenas prefeito. Ele não vai conseguir dar um salto imediato nas coisas. Eu acho que o trabalho dele é por a casa em ordem. Eu tenho algumas, eu vejo alguma dificuldade com relação a algumas secretarias que não vêm desenvolvendo bem como eu gostaria. Me parece que trocaram o secretário, mas de uma forma geral a cabeça da secretaria ainda continua a mesma com aquelas pessoas. Funcionários de carreira, bons funcionários, mas na verdade acho que faltava um pouco mais de ousadia, acho que faltava uma visão diferente, acho que precisa ver a cidade com olhos mais modernos. Eu, na minha visão, acho que o Guarulhos precisa trazer mais pessoas para a cidade, ter estacionamento para as pessoas e também viabilizar para que as pessoas saiam da cidade. Você chega na Paulo Facini, três faixas, sobe a ponte cidadania...